O rap age aqui na zona sul, a pessoa do nosso irmão, Sabotage. A gente não tem resgan配 de si, A gente não tem resgan development, É o modo local, Saہ тебя, De bora, To Britney Hams, Marcos Diaz da R邊, Saہ tu Kao Joval, Tu Kao Joval, Acursinha tu Kao Joval, Tu Kao Joval, Tu como Elite, 'sig bro r also ba O que eu não venho descendo lá na ponte, eu não entendo o que é Tem que soltar uma pesada no pé, me mata E eu nem caminhar na pia, me mata, me mata Eu não despoio de comparação que eu Com ideia de quem tem, não vai tirar a ninguém, me peritei Mas não me soltou, me mata toda Eu já coloco o nome dos onipídeos Desfazer meu nome, é que eu sou O que eu não tô lá no morro, só louco O que eu não entendo é meu espaço, se roube de jão Então, o que eu não tivesse, não aceito o resto O que eu não tivesse, não aceito o resto Que longe foi, nem concordou, vou pra conseguir forte gol Tem que ter pôr e não voltar, sujou, eu vim com o inferno Aqui é raro, cara, infério, pegar os antigos imortais Aqui paria é agrão, é batalhar, tentar sorte Feito forte, seu destino aqui resolve Coleca, pulo, da saudade Feita vida, pura vida, nem ter vida, sem mentira Com malícia, passou de tom de pio Vou fugar, se consola o meu mal, eu vou lutar A tua mão não sabe o vale, você diz milagre Eu vou, ah, eu vou, ah Coz pro, coz pro, você quer ir E você diz sobre isso Face, voltado, mas o brilho é bem Até que, fatalidade, já acontece É o seguinte, sempre assim Aqui, a velha, que maldade se Percebe aqui, cuidado, é paixidade Lute de trincha, vai ser sobrevivente E nunca ser só de camada A luta não apaga ser o ente Quando amar, o santo ruma O bop só se diga, sabe? Cê quer que você exporta os caras que te valem na briga O bop já tá do povo e o tapajete Eu soube, polícia que respeita alguém E gato e bate A fonte é calada, só você sabe É gato, uma mentira desrespeitada O momento do fundar é respeito É pinto o bop, só leva os bop Piruto Verde, super homem Já cada vez tem um ladado atrás do poste Quando o clima é capaz de aguentar os inúcleos, vamos Cuida a fustão, o bop, só se joga, só Mas por respeito é o meio tão bem maior Não tem maneira, isso é lítio Bem vindo o mar do rio, no reto é mili É o integrante da família com a ideia fixa Que a vida é a maioria da cidade Que a toda a gente tem uma merda, hoje vem a vida Maracara, que a gente liga, não tem vida Não tem dúvida, não tem dúvida Eu soube, 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 não tem dúvida É sempre um ano nosso e menino, além de arca-lender, também tem voto Suga ou não, meu pai, o meu bem não tem tempo Comentário, cojado, doce parouca por baixo No bairro, eu pego minha opinião, pego minha opinião, até que eu senti Doce ministro, na minha, tu tira, na negra, não fica, não brinca, não mostra Prezo, bem, sem troço, fazem sapente, com morro, não ande no céu, não pode ser O que vem das ruas, não joga fácil, mas eu não vejo muita gente Quando dois, nunca vence, jovem do passado, pisando no futuro, vivendo no presente É tipo de gente, os pedidos que acontecem, quem sabe o que acontecem, o mais que faz acontecer Se o mundo não vai ser, uniu a gente fica em pé, dividido a gente sai, quem fala é a paz Então vai, 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 vai Agora o som é a casa na mesa, com certeza, é que eles cantam, é Deus sabotado Na balada, nem tem homem acabe, aqui, no pinto, brinca, mim, regrossalho Manucia do estado, agora vamos lá, vai, 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 vai Vou jogar, sem contar com humildade, vou lembrar, aqui eu amo, só voltado Vou jogar, você me seguir na tela, vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, no brume Eu sei que eu sei que é o meu, eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar Obsessão, eu tenho a vida, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, aí Eu vejo o filho abandono, que está rolando, que vem aqui na sua pambola Mas, por enquanto, eu vejo o filho, tá me chorando, alguns parando, chamando-se, recongelando Eu quero, não soube, eu vou dormir, eu vou dormir, eu me arrumando Me lhe adiando, e me avanço, eu me aprendo, eu me fiz não, você tem que dizer É isso, tem que ser muito fácil Para proceder sempre Então não dá-se o plano De protestar o tempo inteiro daquele jeito Eu sei que vou passar os planos Não dá pra vir no plano Eu não me fumo, me levantando Também eu sono como deve ser Na minha polícia, sai da pista pela vista verde Andar de monte é chave, a cara é que é Deus em mente Não te dá fé e defende A quem não precisa ter sonho Que se come, alto ou resistente Tudo isso ou não? Um sobrevivente, umprevente, umprevente, umprevente Eu vou lugar, lugar, sem vontade Vamos encontrar, não vou levar Eu vou gravar os namorados Eu vou sentir sem boinda Vou roubar, roubar Meu junto, meu sérioossen Você que eu Kingston Se que eu produção Se custa a propriedade Eu vou me levar A quem é amor, um sabotaje Você que eu Kingston Vou roubar, roubar Meu junto, meu sério Eu vounun really Você que eu Nissan Eu vou vulgar O bom lugar é aqui ladrão, tá ligado? Na rua